A atividade física é mais eficaz do que aconselhamento ou medicamentos para controlar a depressão. Este é o assunto de mais um vídeo aqui do canal InformaTudo, o canal do Ariel Seuba aqui no YouTube. Deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Também acesse nosso site, informatudo.com.br. Roda a vinheta e vamos com a informação. Os pesquisadores da Universidade da Austrália estão pedindo que o exercício seja uma abordagem essencial para controlar a depressão, pois um novo estudo mostra que a atividade física é 1,5 vezes mais eficaz do que aconselhamento ou os principais medicamentos. Já falamos aqui uma vez, inclusive, sobre o porquê muitos medicamentos não funcionam para todas as pessoas com depressão. Se você perdeu essa informação, lá no meu canal no YouTube tem este vídeo sobre o assunto. Pesquise lá, canal do Ariel Seuba lá no YouTube, porque os antidepressivos não funcionam para todos. Bom, publicado no Bridge Journal of Sports Medicine, a revisão é a mais abrangente até o momento. Abrangendo 97 revisões, 1.039 ensaios e 128.119 participantes. Isso mostra que a atividade física é extremamente benéfica para melhorar os sintomas de depressão, ansiedade e angústia. Especificamente, a revisão mostrou que as intervenções de exercícios de 12 semanas ou menos foram as mais eficazes na redução dos sintomas de saúde mental, destacando a velocidade com que a atividade física pode fazer uma mudança. Os maiores benefícios foram observados entre pessoas com depressão, mulheres grávidas e pós-parto, indivíduos saudáveis e pessoas diagnosticadas com HIV ou doença renal. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma em cada oito pessoas no mundo, ou 970 milhões de pessoas, vive com um transtorno mental. A má saúde mental custa a economia mundial aproximadamente 2,5 trilhões de dólares por ano, um custo projetado para aumentar para 6 trilhões de dólares até 2030. Na Austrália, estima-se que uma em cada cinco pessoas de 16 a 85 anos sofreu um transtorno mental nos últimos 12 meses. O pesquisador líder da UniSA, Dr. Ben Singh, diz que a atividade física deve ser priorizada para melhorar, ou melhor, gerenciar os crescentes casos de problema mental. A pesquisa sênior, feita pela professora da UniSA, Carol Maher, diz que o estudo é o primeiro a avaliar os efeitos de todos os tipos de atividade física na depressão, ansiedade e sofrimento psicológico em todas as populações adultas. E ela encerra dizendo Examinar esses estudos como um todo é a maneira eficaz dos médicos entenderem facilmente o corpo de evidências que apoia a atividade física no tratamento de distúrbios de saúde mental. Esperamos que esta revisão ressalte a necessidade de atividade física, incluindo intervenções de exercícios estruturados como uma abordagem essencial para controlar a depressão e a ansiedade. Está aí notícia boa para tratar essa doença que é muito grave. Quem ainda não percebeu, se uma pessoa a cada sete, quase uma pessoa a cada sete, vai ter depressão, é uma doença certamente muito grave. E agora mais um motivo para você fazer atividade física. Atividade física é mais eficiente do que acompanhamento e também mais eficiente do que os medicamentos. Como já falamos, muitos medicamentos não funcionam para a maioria das pessoas, inclusive. Já a atividade física com certeza funciona. Mais uma informação interessante que você acompanhou aqui na nossa programação. Chegou até aqui meu amigo, deve ter gostado de tudo mais esta informação. Deixa o like, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações. Este é o canal do Ariel Selbach no YouTube, com muita informação diária para você. Acesse nosso site também, é o informatudo.com.br. Obrigado e até a próxima!